A gente está em época de Copa do Mundo, em 2014 o senhor era ministro dos esportes, durante a Copa aqui no Brasil, o senhor defendeu a construção de estádios, que foi muito criticado na época, e hoje esses estádios estão subaproveitados, na realidade até gerando um prejuízo aos estados. O senhor se arrepende de ter defendido? Não, não me arrependo de nada, não foi erro nenhum, continuo defendendo, está certo. Agora inventaram que teve corrupção. Claro, agora eu quero saber o seguinte, qual foi o jogador de futebol, qual foi a seleção, qual foi o torcedor, qual foi o turista que roubou um tijolo de um estádio desse? Se roubaram no estádio, que se prendam os ladrões. Se roubaram no hospital, vá prender quem roubou e não o doente. Se roubaram na estrada, não vai prender quem trafega na estrada. A Copa do Mundo foi uma bela festa que o Brasil organizou, está certo. Como a Rússia está organizando agora, em 11 estádios diferentes. Como a África do Sul organizou, como a Alemanha organizou. Nós não podíamos fazer uma Copa do Mundo num lugar só. Tinha que ter uma subsede na Amazônia, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Ia fazer uma Copa do Mundo aonde? Só no Rio de Janeiro, só em São Paulo? Não, tinha que ser no Brasil inteiro. Se houve roubo, eu garanto que não foi do turista, não foi da seleção, não foi do torcedor. Quem roubou no estádio, roubou na saúde, na educação, no transporte, na rodovia e que pague por isso. Agora não venham atribuir isso à Copa do Mundo.